Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo André Dumlac e seus companheiros mártires. Entre os seus companheiros está João Teófanis Venar, um santo mártir que era venerado por Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, também aí fica a nossa dica para essa devoção especialíssima de Santa Teresinha. O Evangelho de hoje nos fala da destruição do Templo de Jerusalém. Veja, a destruição do Templo de Jerusalém pode ser lida de várias formas, com várias chaves de leitura, mas, na realidade, o Templo de Jerusalém, como nos ensinou o próprio Jesus, era símbolo do Seu Corpo, do Corpo de Jesus. Por quê? Claro, Jerusalém e o Templo eram o lugar que Deus havia escolhido para habitar, para morar e, claro, pela infidelidade, aquele lugar santo tornou-se lugar de profanação e ele iria sofrer, consequentemente, os castigos de Deus. No ano de 70 d.C., virá o Império Romano e irá causar grande destruição, uma verdadeira tragédia foi a destruição do Templo no ano de 70. Pois bem, esta tragédia histórica no ano de 70, ela é, de alguma forma, uma espécie de símbolo daquilo que aconteceu com a humanidade de Nosso Cristo na Cruz, ou seja, Deus veio morar em nosso meio e nós destruímos a morada de Deus, ou seja, Jesus é Deus conosco, Deus que habita em nosso meio e, ao matá-lo na Cruz, foi dilacerado, foi destruída a morada de Deus no nosso meio. Claro que Deus, então, ressuscita o Seu Filho Santíssimo e acontece o seu triunfo de glória, mas neste acontecimento da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, Jesus está nos mostrando que existe aí uma espécie de chave de leitura da própria história da Igreja, porque é a história do Templo de Jerusalém, mas é também a nossa história moderna. O Catecismo da Igreja Católica, no número 676, nos recorda que a Igreja irá seguir o destino do seu Divino Fundador, do seu Esposo, ou seja, assim como Jesus passou pela Paixão, Morte e Ressurreição, a Igreja também irá passar pela paixão da Paixão, Morte, pelo menos aparente aos olhos humanos e Ressurreição. Por quê? Porque no triunfo final da Igreja não haverá um triunfo humano onde, na estimativa dos otimistas, a Igreja irá de triunfo em triunfo até que todo mundo irá crer e aplaudir a presença de Cristo na Igreja, não, nada disso. O que haverá no final é um grande desencadeamento do mal, onde a Igreja, humanamente falando, irá desaparecer aos olhos humanos, não é como que se esconder o Templo de Deus que é a Igreja, o Corpo Místico de Cristo vai desaparecer aos olhos humanos no fim dos tempos, mas então virá o triunfo, a Jerusalém em celeste que desce do alto. O triunfo da Igreja, portanto, acontece através de uma intervenção divina, isso deve nos consolar muito, por quê? Porque também na nossa pequena história as coisas são assim. Ou seja, veja, toda a história, no fundo, no fundo, se nós olharmos com o olhar da fé, é a história de Cristo. Assim como Jesus teve paixão, morte e ressurreição, também o Templo de Jerusalém, paixão e morte, haverá a ressurreição final. A Igreja vive paixão e morte, haverá a sua ressurreição e você na sua vida, eu na minha vida, também nós vivemos nossas mortes, também nós vivemos nossas paixões, mas nós sabemos que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que encontram nele seu rochedo e salvação, sabem muito bem, sabem que Ele é quem tudo provê, que a sua providência divina e é salvadora, que a sua economia salvífica, que a sua intervenção na história irá fazer com que tudo aquilo que nós padecemos resulte no bem, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, homia in bonum, tudo termina no bem, tudo termina na ressurreição, mesmo que hoje você só veja ao seu redor paixão e morte. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.